Bom, os atos não... é contraditório, né? Eu ainda estou um pouco digerindo esses acontecimentos aí, porque eles são muito interessantes. Mas é contraditório, porque você nota uma tendência à expansão da mobilização e você nota uma retração em alguns lugares. Eu, tendo a atribuir, minha primeira opinião sobre isso é que há uma tendência a crescer, mas as forças políticas que estão impulsionando a manifestação não estão ajudando e atuando corretamente para que isso aconteça. Eu acho que esse negócio de trazer a direita para a manifestação desestimula, mais do que estimula, né? Nós vimos aí em São Paulo que levaram lá, finalmente, fizeram uma espécie de um ato paralelo com os direitistas lá no Conjunto Nacional, né? Para quem não é de São Paulo, o Conjunto Nacional fica, assim, mais de um quilômetro de distância do centro da manifestação, que era no MASP, no Museu de Arte de São Paulo. Esse ato paralelo dos grandes partidos, né, o pessoal fala sobre os grandes partidos, tinha 500 pessoas, a maior parte daquelas pessoas lá, alugadas para participar da manifestação. Foi um fiasco absoluto. Mas pelo menos rendeu a manchete nos sites, né, de que havia bandeiras verde e amarelas, aquela coisa toda, né? Uma curiosidade é que não havia muita coisa do PSDB, né, propriamente. O que é uma coisa suspeita, né? Porque tudo isso era para fazer o PSDB participar da manifestação. Chega lá, não tem bandeira, não tem camiseta do PSDB. Nós vimos ali duas pessoas com a camiseta do PSDB. Então, é uma operação encoberta, né, em torno do PSDB, isso daí. Quer dizer, é do PSDB, não é do PSDB. Mas eu acho que isso daí desestimula a mobilização. A mobilização não é feita por esses partidos. Não tem, esses partidos não têm. Não tem massa, não tem militante, não tem um ativo, né? Você diria que esse sábado foi quantitativamente menor e qualitativamente também, ou não? Porque algumas pessoas fizeram essa leitura, dizendo, não, veja bem, a quantidade diminuiu, mas foram mais municípios. Como é que você vê esses dois aspectos, quantidade e qualidade? Não, é justamente isso. Em alguns lugares a mobilização cresceu, em outros diminuiu, em outros ficou na mesma. O número de municípios aumentou. Então, é isso que eu estou procurando analisar. Há uma tendência ao crescimento que, na minha opinião, está bloqueada por essa política de certa parte da esquerda, que desestimula a manifestação e não convoca também, né? O pessoal tem uma ideia, sim, que o órgão que vai convocar a manifestação é, sei lá, a Folha de São Paulo. Isso é um absurdo. Você quer uma manifestação grande da esquerda, né? Se não for governamental, você tem que ir para os bairros, você tem que distribuir panfleto, você tem que passar com o carro de som ali, você tem que despertar a população. Isso aí não teve, né? É o grande freio da mobilização, essa falta de trabalho, né? Não tem nada disso daí. Então, eu acho que se mantém a tendência à mobilização, se mantém a tendência ao crescimento, mas seria preciso discutir mais profundamente dentro do movimento o trabalho de convocação, de agitação política, né? Eu acho que essa é a questão maior que está colocada nesse momento. É o problema da ativação. E tem data, já tem novas datas marcadas? Você falou das outras vezes que você veio aqui, Rui, que mesmo esse comando é uma coisa muito misteriosa, enfim, não está muito claro. Já estão marcados novos atos, eu também queria te perguntar se essa eventual redução quantitativa não é fruto também da percepção de algumas pessoas de que o Bolsonaro está se segurando no cargo, né? Bom, aquela coisa, o impeachment não avança, o Arthur Lira vai garantindo, ele vai se segurando com o Augusto Aras, agora põe o Ciro Nogueira. Será que não há uma percepção maior também de capacidade de resistência do Bolsonaro e isso também desestimula? Esse é um ponto, e outro ponto é novas datas, né, que eu queria te perguntar. Não creio não que seja isso. Tem um fador objetivo, né, que a gente deve levar em consideração no balanço, que é o seguinte, nós estamos em férias, né? Apesar de toda a loucura da pandemia, isso aqui é o período de férias escolares. Com pandemia ou sem pandemia, um número muito grande de pessoas sai de férias nessa época aqui. E muitas pessoas que participariam das mobilizações, professores, estudantes. Não é que a pessoa, por exemplo, na universidade a aula é virtual, né? Mas aí, não tendo aula, a pessoa vai, vai para a praia, vai para algum lugar para se divertir e tal. Isso pode ter sido um fator que contribuiu um pouco para arrefecer, mas muito pouco as manifestações, né? Não houve nenhuma queda significativa, não. O Maurício Lourenço, ele fala assim, não foi no dia 24, Bolsonaro não vai cair pelas manifestações. Foi ruim. O povão ainda não saiu para a rua, né? Então, essa visão de que talvez não tenha um resultado ali. Não, mas isso aí seria um exagero, né? O que o companheiro coloca aí é um pouco exagerado. Como é que a gente vai saber se o Bolsonaro vai cair ou não vai cair pelas manifestações? Eu vi uma matéria do jornal É o País, que eu imagino que seja uma jogada da burguesia, né? Da direita, esse jornal É o País, é um jornal imperialista, direitista, né? Que algumas pessoas acham que é de esquerda. Que falava o seguinte, que a manifestação não vai derrubar o Bolsonaro porque não tem a direita. A direita não vira nada. Não é verdade isso daí. É uma apreciação falsa. A mobilização pode derrubar o Bolsonaro. Veja, é o que eu já falei aqui. Nós estamos na América Latina. Na América Latina, um dos esportes favoritos é derrubar o presidente nas ruas, né? Caiu um monte já. Agora, tudo depende do tamanho, da intensidade, né? Da mobilização. E para isso é preciso fazer a mobilização crescer, né? Logicamente que com três atos como foram feitos, o governo não vai cair mesmo. E nesse sentido, Rui, tem data marcada? Ainda não. Nós estamos aguardando aí para ver essa reunião misteriosa. Mas a gente precisaria marcar uma data que fosse mais certeira, né? Que fizeram uma grande lambança e uma confusão com as datas. E eu, um aspecto positivo que eu queria destacar é o seguinte. A presença mais ostensiva, ainda não é grande, mas mais ostensiva da CUT e do PT na manifestação. Muita gente do PT, setores do PT, a direção do PT, chamou o pessoal aí com a bandeira vermelha do PT na manifestação. A CUT chamou o pessoal, né? Não estava fazendo até agora. Então, quer dizer, nós estamos entrando também numa nova etapa de mobilização. Eu acho que o pessoal não deve tirar conclusões apressadas, não.